Olá, o União Brasil de Mato Grosso já conta com a possibilidade de eleger até dois deputados federais. A expectativa está em nomes de peso junto aos eleitores do Estado, principalmente os da região metropolitana de Cuiabá, como Antônio Bozaipo e a advogada Gisela Simona, que se filiou ao partido no último dia 29, Fabinho Garcia e do Coronel Jonildo José de Assis, comandante-geral da PM. Pai e filho juntos, o deputado federal Emanuel Pinheiro Neto, do PTB, deve mesmo se filiar ao MDB. O acordo teria ocorrido nesta quarta-feira, depois de uma reunião entre Emanuelzinho e o presidente estadual do partido, o deputado Carlos Bizerra. O prazo da janela partidária termina no próximo dia 2 de abril, sábado. Caso seja confirmada a filiação, o MDB passa a contar com três deputados federais, Emanuelzinho, Juarez Costa e Carlos Bizerra. Todos devem disputar a reeleição no pleito de outubro. O governo de Mato Grosso, através da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, lançou novos editais que vão contemplar centenas de projetos para todos os segmentos culturais. Serão centenas de projetos atendendo a praticamente todas as áreas das manifestações culturais do nosso estado. Nós, no início da pandemia, fomos os primeiros a fechar e agora tentando reabrir. Esses recursos através das digitais que chegam, eu acho que é um marco histórico para o estado do Mato Grosso, porque a gente, de fato, nunca vimos tanto recurso para cultura. Hoje nós temos certeza que não é mais uma grande Secretaria de Cultura do estado de Cuiabá, e sim uma Secretaria de Cultura do estado de Mato Grosso, onde os 141 municípios são prestigiados, tem voz e tem vez. O lançamento dos editais para 2022 ocorreu no Palácio Paiaguas. Serão mais de 17 milhões em investimentos. Com a cultura, com o esporte, nós tivemos uma das melhores execuções do estado em relação à lei de urbano, isso nos orgulha muito. Não só a quantidade de valor distribuído, Mauro, mas os avanços no formato da distribuição. Acesse nossas plataformas digitais, curta, comente e compartilhe. A TV Única volta a qualquer momento com mais informações. Até lá! Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto